Presidente, senhores deputados e deputados, eu quero aqui fazer uma gravíssima denúncia em relação a um convênio, a um termo que foi assinado, um contrato, com o Instituto Península. Eu digo, a Prefeitura de São Paulo, a gestão Ricardo Nunes, está fazendo um convênio com o Instituto Península, ligado à família Diniz, que era dona do Pão de Açúcar, não sei se ainda é, o fato é que esse Instituto Península foi o responsável por trazer, por avalizar um contrato, uma empresa chilena que faliu várias escolas, que deu um golpe, cometeu um estelionato em plena pandemia de várias escolas de educação infantil em São Paulo. Foram mais de 30, 30 ou 35 escolas em São Paulo e no interior paulista. Esse grupo foi cúmplice, eu me refiro aqui ao grupo Vitamino, o grupo chileno, nós denunciamos, fizemos audiência pública aqui na Câmara Municipal. A imprensa falou, foi capa da Folha de São Paulo, inclusive, essa denúncia. E, no entanto, a Prefeitura vai fazer agora um convênio com esse Instituto para reformular, para fazer um estudo de reformulação do Estatuto do Magistério Municipal. Esse grupo vai colocar as mãos no Estatuto Público da Prefeitura de São Paulo, dos professores, dos profissionais da educação. Isso é um atentado à educação. Com certeza, eles vão querer tirar os quinquênios, vão querer tirar a sexta parte, todas as conquistas do Magistério Municipal, seu presidente. Então, nós estamos aqui repudiando veementemente esse termo de cooperação, de um instituto empresarial que avalizou uma empresa que veio para São Paulo, destruiu escolas de educação infantil e agora vai fazer um estudo para destruir a carreira do Magistério Municipal. Nós não vamos deixar haver a resistência. Conversei hoje com o deputado, com o vereador Celso Janazzi, que já está tomando providências em relação a esse caso, mas é um absurdo esse ataque ao Magistério Municipal da cidade de São Paulo, que já teve Paulo Freire e Cortella como secretários, dois grandes secretários da educação, em onde a carreira foi potencializada. E se esse grupo encostar as mãos na carreira do Magistério, nós vamos perder muito. A rede municipal não pode ser gerida, não pode ser vítima da influência desse grupo, que foi cúmplice da destruição de várias escolas infantis aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.